oi 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 o Nós estamos no paul de Deus paraいや webinar. Eu preciso fazer todo tipo de conversas que a garganta nossas буквы, quem é que mais às vezesPERs nos dá para out penetrar. Não, não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Eu não. Mas eu não, eu não quero falar sobre aí, mas eu não gosto de falar sobre isso eu não. Eu não quero falar sobre isso a gente no Brasil. E quando eu aprendi a gente a fazer isso em todas as pessoas, E aí, ele vai vir e vir e vir e vir e vir e vir. se não coloca nenhum mundo o homem que ela quer um homem que ela quer. Uma vez que ela quer fazer uma coisa circular e não consegue fazer isso. Por isso, pergunta pergunta, quer dizer. Mas se um homem disse, ele quer dizer, ele quer dizer, dentro do caso, ele quer dizer, ele quer dizer, ele quer dizer, ele quer dizer, existem pessoas que estão aqui, Aplausos ela chama de vila, ela dizia que topou a Stanley Bakhartita, isso diz essa ajuda. Uma pessoa que sabe ter que evoluir-se pela vila experimenta. Uma pessoa que vai fazer o Glenn Kranco eles tá naketa eu. Ela dizia que ela faz isso mesmo e dizia que espera ela. ouça, sem Tennessee, e o tema da resposta que não existe ou seja Lucas A Maria Dona A Maria BonafEI Vos homens são Que dwelling são da DC Porque dizem que vamosrie O nosso organismo é a同idade e ti lo wadi, ou logo ou ni wani na wani, te balaf para láti fe wani, e fe wani, a wani anakan wani, a te ni wani manje, te wani babi man, e ti man, a wani anakan wani, te wani babi man, alani bani on oche f wani lo be, ti konfinis a buru, ou pa wani kan wani, a say ou bani, to, te wani abiri, nje la wani ale fera wani, te wani da, ou ni fera wani, e wani, ou wadi, ou fera wani, ou bima bi kubi, tapi konjek pe, nje ba wani, e bima wani, ke e se bikubi, ama e je, ou pa po, e je ton man be waye, o je, e je ti yon man, sa are lo nini, sa are lo lani bobo ba, e lo mi, tan ba ti fera wani, o man ti wobi, o man ti o ni lig bak pa, ti o ni lig besè, or ni yon bosi nou yawo, ni yon babi loma, ole jalujano ni o bi, to, nyo nanko ni wipe, a wani wadi la yati jom, ki woto fera wani, miti wadi yin sefwa, okwane nou ybe yawo, e to be yawo, o mi mbe to jekwe, e miyoko ou ne gong, e ra wawo le ma barawan mou, a wawo le ma barawan mou, a wawo le wadi yon ti jekama kwa ye, pe ba fera wawo, e wawo da mou la taro dalè ni wawo, ni wawo le tira risiki, e lo mi wato jekwe, tan ba fera wawo, kwa ni wawo ni bima, bo ya, jaye kan ni, bo ya ayon kan ni, ni wawo ti ma, a wawo a basi gong, tisofi ma kwa wawo le fera wawo, e wawo le ma barawan mou, e wawo le ma barawan mou, kwa ni wawo le ma barawan mou, e lo mi na tuwa wawo, to jekwe pe, ni wawo le ma wawo, un kan di lembe mbe, ti wawo le seng, e lo mi ti e wawo le ma, ti ma pisa yilou, to jekwe, odon, in kati baba ren sen, tabi baba baba ren sen, ni ati lò le toro, kwa ni wawo le ma, ni ya wawo, ni ati lò le toro man, e borun kwa wawo yi, wawo a wawo kwa wawo yi, to jekwe, e gungunan, e li pasolou ye gungunan, e gungunan, bwoyani bi wawo ti choro, wawo yi wawo ke ni tan se yo, tabi baba roma ni pasere, to lombalu o fwa wawo, bwoyani, a ma, pami wawo le dodo ni, bwoyani, a ma ma, bwadiye wawo ni, a wawo ti wawo bag bwoy, yina ke ta, yina ke ni, wawo shima, abili asima, abili wawo, kese bu gungunwa yi nani ya, wawo a je finse, ya bu so, a kankwuro man wawo ni, wawo na wawo wa ta yese ni, e ok polok po yi soro, ilafo wawo wa fwa, de pa ay makan, lakwe jwe, a ma ba atonk ba yinan se, ti wawo bwoyki, ti wawo di christiani, yina wawo an ti waw, babay beji, to bi waw, wawo ni ane revene, to jia wawo ane, ane pa ito, pa ito, to jie pastor, ene wawo muslim, mwbembe, to jia afan lala, so bwoyan lakwe jwe ni si, nina ti waw, a wawo jie, mo a wan fufu, wawo di ou nou tan soye, ekbe ni waw, a wwe ekbe onouni, ekbe foufu di ou nou, a wawo ki ni oron, te jie ki ta yote, a wwan ekbe yi, okole nyen fiso bu, ou man le waw, e minisi e bwet tout de mwan jie, ane ekbe leke, ane ekbe ye mi, pe mine mi a wawo, dilediba balawo, ifak beurombe, an, ifak boyyi, ifak tounde, pam, nan laani wawo, elomis, E aí, o que você quer dizer? então nunca derrote o alçamento Everydayu sempre acreditamos E andando outros demais Adeus E masய 55 O Jesus E eu Deu E D Eu queria avisar sobre elas se fez... também nos cantos se tornando aullenção do passado. Eles se需要. O que saem do projeto tem valendo ela? Você não sabe do quê. Você pode pensar 가va se a um líder em risco? Você não desми que não falo, essa palestra da vida. Lava Finti Jedi Jedi ha corram Lava Finti Arafim sisha o joto tun jedi dudidu Amoji tu lara o pefum ema uo o nina Afi kato jua da kare o mamo gabande Idini itavise Lava Finti Balodi okon Jedi Jedi Titi fabububo gede gede Ara arafia ni fi ira po o gude gude Lava Finti Tito ba ju mokri a gaye Tongi bota Lava dudu nin bedu Lava Finti Beni Iwokpa a gomi nida kolo woi Jedi Jedi Ma mula Finti Nida bobo Nafga kiti cha lonte Da se lupo o mito Eta kuturi o lo Eman jia kwa gwen kan Bile asati se wa Pi a wani ajo yi se lo Ede kama a fokan ba lo Lapa juwe ni se Yorubanin ti wan Tam kwen ni A ton se A yaman Te yan ba Kolo wani ajo ni lo Tabi o ti e segbe se Ti kok ba ye yine ajo a ye re mou Pa yo si yon kofè Elo mi la yon ti mari di ba ye Ne yon ti yon kokoun se Ne se yon yon anti da rou Elo mi la yon ti fer a wani Elo mi la yon ti fer a wani Ni yawu o ti badon Elo mi la yon ti fer a wani O di si yon si yabung lo tisele Eno be yawu O di si yon si wala lo tisele Ne no kamun o orè o kone si o kone O di si yon kone O di si yon kone o orè o kone Ekan ni Mi se re ti da rou Elo mi la yon ti lise Eko si kye sara Elo mi la yon o bini e gere lo ni Lai o di si yon kone ba ye E yon adifanya le ki kone O di si yon kone o di si yon kone Elo mi la yon ti fer a wani Elo mi la yon ti fer a wani Elo mi la yon ti fer a wani Souban a wani a ton se Ti a yi maka maka Ton koba a a yon man On la ou bini a doula ti mojuto Lakwe duwe ni sen O rile de daba wani ni sen Ne jiria ni wankwe Elo mi la yon kwe Elo mi la wani a doula wola l'Afrika Mwolo si a mwrile de kan Ton dèpe a wani kan Ti o lò wase da Ton da si be Oye ton si ti waa Tabakwe se gani se wani E ik ba ye koute Kobodo di na yon bol de lobo E ya Afekbe me pa A wani se e ogon ni Ado ni Olo an osi layan ni bi yaburu Ben ban dana loton Ti o an dana losi Losi Enyo kòja Ti yaburu o ni le sen Habisayin bobi ti Ekute le ti dene Modelo goli Ni le a doula wawai niyo To Lengi bè nan Ten baton fè Sodi dakeji Wani I jatim bè la an Ekute le atole gwa gwa Godok pari lay lay Amat ba fè fisebi niyo Kolo mwanda wansèbi Ewo Emi de saudi Ugwe yye yawate loma ka Engi bè la bi la Ego Ego Emi Emi Egan Ego Sodi Mosim Mojoo ba Mosiri Ego SВО Ego 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 porque querem dizer que eles falam sobre o cara do que o país? Ainda lá, eles falam na terra os Estados Unidos. Nós já falamos sobre o mercado que se o fazemos. Eles falam sobre o Estado do Seher, ou seja, eles falam sobre ele e dizia. São pessoas passadas com o Seher. Eles falam sobre ele como o Estado do Seher. Eles falam sobre ele e disse que era o mundo responsável. Eles falam sobre ele e os Estados Unidos. Ele disse, não é, porque eles falam sobre ele, ou seja, eles falam sobre ele, eles falam sobre ele e se saíram sobre ele. Algarida, eles aимenticanления noda Martínez. Tanto não está aqui poetas, ai pessoas gostaram de falar, dizendo seus sentimentos para ficar perguntando e cliquei aqui. Algarida, quem você precisa despertácio? Nós testamos com, a gente pretende brincar aqui. Descasí-as são incrédulos. O cara que tem que ser modernos deputados do paradigmar isso agora. Todos os bebê, um bunciamento para receber o trabalho de barras, um princípio da barras que eles estiveram junto e te dăm só para poder receber o trabalho. Nós estão mundo bom para que o mundo... Oänneram essas pessoas as gestas comems. Olobo, 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 olobo. Olobo, 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 olobo Esta ideia é! Esta ideia é muito grave de isso. E aí, não é, é, como um Israel era A gente não pode falar que é diferente. No público antes de não fazer isso. Não pode falar sobre isso com a limão? Se diz que é isso mesmo. Porque ninguém deve responder. Eu não tenho sem pesca do seu caro. Ela dorme com as sim camas. A gente deve falar aqui. Sa gente não está dizendo isso. Mas quando vai, a gente existe isso. Mulher, você não é, não é, você está em casa. Ela diz que ela não pode fazer isso. Ela está dizendo que você quer. Não valeu porque você não está. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. A forma de se tornar a se tornar a fogu... a paling o nesta commissioner. A pessoa assume que ele morar... Não sei se sentir que ele morreu. Deve ter uma situação que atrasa. Eu morreu dizer que centro-fas que vêm... E aí, o que é isso? 25. 32. 32. 33. 33. 38. 33. 35. 35. 36. 36. 37. 38. 38. 40. 40. Se inscreva no canal! porque ela não te mostra. Ela não te mostra, mas ela é muito maior do que as pessoas de Nigeria. Ela não tem isso. Eu digo, que assim você quer dizer que ela é boa. Você quer dizer que ela não tem espaço. Ou ela não tem espaço, ela não tem espaço. Então você quer dizer que sim? Não tem minhão de nossas vidas. Não tem mais uma imbecilia. Os tempos não são tão longe. Nos amigos são tão em torno, mas vamos ensinar. Não vamos nos ensinar. Podemos ir para todos aqueles dois quando usamos para ir outro lado. Isso tudo está descansado. Porque usamos isso. Nós estamos falando que não nos ensinamos. Nós temos que ir para nós. Nós estamos assentados. A gente não se vê, não se vê, não se vê, não se vê, não se vê. A gente não se vê, não se vê, não se vê, não se vê. A gente não se vê, não se vê, não se vê, não se vê, não se vê. A gente não se vê, não se vê, não se vê, não se vê, não se vê. A gente não se vê, não se vê, não se vê, não se vê, não se vê. A gente não se vê, não se vê, não se vê. A gente não se vê, não se vê, não se vê. Se após nós não temos o juízo, nos céus pensamos, na hora, temos que pedir que oicsamos dele, o que temos de dar. Quando nós stamos na casa, atrasando o que nos vencemos ainda ou nos vencemos, quando nós falamos, ele está a casa, ele está trabalhando! Nós trabalhamos tanto com as novas. Nós todos os vencemos do caso não estão aqui, vamos lá nós viramos o banheiro para ser um jafcomendo a Henry Vufus ei tongues et vê nos amarras isso vai gerar e no rodar quando é ou não vamos ao meu marco HAN CAMRA porque aqui unser marco fica bem fáciltır чего vamos lá vai ser como vai agora vai vir vamos lá vamos lá quem vai lá vamos lá o�로 Não vou achar que ela conseguiu atrás do que ela bagunha. Ela não vai ter de prata. Ela não vai reduzir. Ela não vai se plantar. Mas ela não vai se calentar, vai ter mais uma situação. Então, ela vai embora e ir embora, vai partir daí. Ok, ela vai fazer um sentido, mas daqui por que ela vai mudar. quando sai agora pra cá, quando ti o tomberta lá, você ainda não vai ficar com bar sauce? Pode camurra! Quando se lja extent do skull, você não vai ficar tendo aardsita para carreg vàia quando, você vê, Знаção oculta uma pessoa até perto da sua branca? Nos dados, nós não foi ab måste vamos chegar. Mas se搞 ifermos available, O que você quer dizer, se 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 você A wããã, a fãn põe ni biranã. A anba bala wãã. Tô jã anba bala wããã, a wããã põe ni ewe o mêne. Wããã ni ireg boboon tu mêne. Pi rengbo loton tu mêne. Pi rengbo losi tu mêne. Pi rengbo ni wajú tu mêne. Pi rengbo leye tu mêne. Bogbo marayi, e darijó, e similorí. Eh, badou mi dada. Tô, ewe inia lori, wa, ewe o mêne. Tãn põe niwe bojó darijó. Tãn põe ni bebele, tãpã ti jo mba ni. Yon lo mêse, fãn põe ni. Tãpã te ku, yon mêne la ba vã se fãn. Yon lo mêje. Amã se fãn mêde, amã se fãg balagba. Kô da outun si se fãn mêne. Eh, lo mi, omã mi yuwa tãje kui. Alati moun sonu, asati se yon bãni. Omã min bati wãn kwa, yare, ou si si jabole yare. Tãpã jabole yare. Yon lo, yon fãtã komedje. Ti yon mankou, ti yon mankou, ti yon mankou. Omã ti mou, omã tãpã fã, yon, eon toni, eon koumã. Omã koumã lori ni golo an so ambe. Omã to se lesi, omã kon yombe. La fãs so, yon ta fãs so, yon lo fãn duwe. Tã, elomi yuwa, om, om, ko jabole yare. Tãpã, yon bat yi yuwa lewe. Baba yon sento, baba oman, baba okore. O sento don, okan, okan sorobinu, okan sorodi sinua yi okore. Ben, omã fãn tãjou, ben, yon si jere oman bayi. Amã ti mou, amã si ojodani, omã ti sòpi mokbo, mokbo, abo ti sènou. Omã yewari, yon si jere de kiko, nije bapa ojere re. Amã katãn sòi, amã, amã fãfato, koupa ayamã, ayamã ti wã, tãi gale, ane gale yi kata rakpada. Hmm, eh, amã kele fã wãgo, se yini. I, kata razi yon fa wãgo, se yin, se yon da nou. Imba to yekén yon logo, koman badu, koman to le yin, koman jena. Tã wã to, baba, e ti, koman to le yin, koman to le yin. Eh, yon ni o vijay. Eh, minkan vi sòpi mòwé ni o. Oloan o nijia da gbapa ode oto de o. Oloan ojade mi jore oda lè o. Tãi nan goni, wikpe, amã kan yi, ewebira nanti mò sòi. Tabati lè lò, eh, bomiye, tabati lè lò, eh, kò, imti monsonan nou kèdba asa bile, eh, koti wang fi, ibakò bú. Eh, lupo te jek pe, ibakò, ibbú, ni wan louni sen, roba, nyan fi si ibakò. Nih, diay e john, ibakò, eh, kini ibak ni wong loge, ibakwa sere, ni wong ge, ni wong ge, bai, ni wong vise ibakò. Tabi kouwomu ibak, ibakfele fèle, ki wong hako man, inyevise ibakwa amã la. Inyevise ibakò, arati monsonan nou, ou a zise nirong roba nè sen, bobalun roba nan yo si se ou, ibakò, ibakò je ou, oya, iba, beg nan anè ni, kosi kemo amu mani, ibakò, roba nan ni amu. Eh, enye, enye wa, por exemplo, a gente se olha só e diz, o homem está com uma licença de jámonos, pois ele diz que ele diz que eles estão a ler, ele diz que era um homem que não era esse homem, ele diz que o homem qualquer homem era, o homem era um homem, o homem era talo e ele diz, mas ele diz que era assim, ele diz que era também, mas o homem era tão complicado, Não podia ver para entrar como propositionтировar ali embaixo? Tem que ver que os habitantes saintes do mercado, flew de andar mais sim. O avistância teve uma SK Radio, a phi não Uber, do tempo PP da live, é apenas quando bairro que photographiqué na passage, viu o segundo apposensor da brasileira, Aí, os países dela são mulheres? Eu acho que alguns não se se jogam? É isso que nós não podemos fazer. Mas eles não vão fazer isso. Vamos ver o que acontece que nós vamos fazer. É assim que eu não vou fazer isso. Vamos ver o que nós temos hoje. Sim, o que nós vamos chegar agora, nós vamos fazer isso aqui? Vamos fazer isso, vamos fazer isso? Sim, vamos fazer isso. Né, eu vou fazer isso aqui. Vamos fazer isso, gente. Vamos fazer isso aqui então. Vamos, vamos lá, vamos fazer isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E... E... E...